Bom dia pessoal, aqui é Ademilson do canal Pós Suprantil com a vontade de Deus porque Deus nos fortalece sempre pessoal, mais uma vez eu aqui hoje me apresentando para vocês humildemente e hoje pessoal, hoje eu estou com uma super dica para vocês hoje eu vou estar ensinando, já que tem pessoas que não sabem, estão fazendo esse vídeo porque me pediram de como está fazendo adubo com a casca de ovo líquida isso mesmo, me pediram, pós, só ensina como fazer adubo com casca de ovo líquida então hoje eu vou estar ensinando vocês aí a estar fazendo esse incrível adubo vamos deixar ele durante 24 horas descansando para vir a fermentação do adubo e todo o procedimento do tutorial nós vamos estar revelando aqui gostou da ideia, quer aprender, curte, compartilha e deixa seu comentário esse vídeo é um vídeo muito simples, muito fácil, vai ser rapidinho só mesmo para vocês terem aí a base de como é o procedimento então gostou da ideia, quer aprender algo mais, assista até o final e vem comigo então vamos lá pessoal, como vocês estão vendo, eu estou aqui com alguns ovos aqui eu já tenho enralado, aqui eu já tenho enralado, se você quiser pessoal, você pode também estar adicionando carvão aqui dentro dessa sacola que tem carvão, aqui também tem ó, está botando aqui o que é que acontece? é muito simples, muito fácil fazer isso estou fazendo esse vídeo porque eu acho que a maioria dos usuários aqui do canal já sabe como fazer esse procedimento esse adubo você pode fazer ele tanto em pó como em líquido e você pode estar utilizando aí sem nenhum problema é você utilizando ele líquido, a diferença é que vem a fermentação do produto então o liquidificador eu estou utilizando é um liquidificador que a gente utiliza para esse tipo de trabalho se você não tiver, você pode estar usando da sua casa mesmo porque cascas de ovos não são produtos químicos e você depois pode lavar e sem nenhum problema então o que é que acontece? nós vamos estar tirando aqui o copo vamos estar fazendo aí esse procedimento vou estar botando aqui essas cascas todinhas lembrando a você, se você for estar adicionando casca de carvão casca de carvão não, se você for adicionar carvão você tem que estar dissolvendo e quebrando carvão para não quebrar seu liquidificador aqui como vocês estão vendo já está uma poção que foi outro vídeo que eu fiz, ensinando, está fazendo como vocês estão vendo aqui já está misturado eu vou estar botando aqui vai dar no mesmo e essa, todas essas outras cascas aqui eu vou estar adicionando aqui para nós estarmos fazendo aí essa maravilha o pó aqui é fantástico o resultado que fica também é muito fantástico então agora eu vou estar moendo tudinho e já já eu volto para estar mostrando a vocês o resultado final então vamos lá pessoal já fiz aqui esse procedimento todinho já moei está aqui já abrindo para você estar fazendo aqui esse procedimento como vocês estão vendo está só o pó está o pó e está agora colocando aqui dentro do pó como vocês estão vendo vai ficar só o pó para as cascas todinha aqui está meio assim porque botado um pedaço de carvão para estar comprimento então então o que é que acontece pessoal esse produto aqui está rico em cálcio e no magnésio se você não sabe muito simples você agora aqui só para você vir pegar uma colherzinha dessa aqui assim para as suas plantas já está o suficiente eu estou aqui com essa planta como vocês estão vendo nós utilizamos esse procedimento nela e a floração está sendo magnífica então é isso aí pessoal se você quiser está fazendo ele líquido só você adicionar duas colheres dessa daqui de sopa em um litro de água e deixar 24 horas você vai ter um adubo líquido se você também quiser aplicar diretamente você pode também então é isso aí se vocês gostaram vocês deixam gostei curte compartilha comenta e vou ficando por aqui amanhã nós estaremos aqui mais uma vez com um novo vídeo fiquem com Deus pessoal e tchau tchau gente